Agora em outubro, comemoramos 50 anos do nosso Parque do Ingá. É a marca de Maringá, é a cara da cidade, é o símbolo que fez a história de muitas crianças, jovens e adolescentes. Nós estamos trabalhando muito na sua preservação, contratamos uma equipe técnica para elaborar o plano de manejo, fizemos inclusive parceria com a Universidade Estadual de Maringá, apresentando mais de 80 ações a serem desenvolvidas, no sentido de preservar esse grande patrimônio que a nossa cidade tem. O Parque do Ingá, para quem olha o mapa da cidade, vai perceber o Parque do Ingá e o Bosque 2, dois pulmões, o pulmão verde da nossa cidade. E fazem parte desse complexo de 17 bosques, mas nós temos dentro do centro da cidade, um parque como o Parque do Ingá, 47 hectares, é um privilégio para poucas cidades. Comemoramos com muita alegria os 50 anos do Parque do Ingá, reafirmando todo o empenho e trabalho para sua preservação eternamente.